Bom dia pra igreja mais linda de Uberaba! Vamos celebrar o Senhor! Celebrar ao Senhor! Todo ser que respirar! Celebrar ao Senhor! Todo ser que respirar! Te louvo no vale e também nas montanhas Te louvo na fé e também nas certezas Te louvo sozinho e na multidão Meus louvores são águas que afogam as dores Enquanto eu viver, enquanto eu viver Eu sempre te louvarei Minha alma, louvo, meu Senhor Te louvarei Minha alma, louvo, meu Senhor Te louvo quando sinto e também quando não Te louvo, pois sei que estás no controle Meu louvor é uma arma É mais que um som Meu louvor é um som Que vai cair de dó Diga pra Ele, enquanto eu viver Enquanto eu viver Eu sempre te louvarei Minha alma, louvo, meu Senhor Te louvarei Te louvarei Minha alma, louvo, meu Senhor Não vou me calar Meu Deus vivo está Meu Deus é tudo pra mim Sempre te louvarei Minha alma, louvo, meu Senhor E as palmas assim Quem tá feliz Diga glória a Deus Amanhã é véspera de Natal E nós estamos felizes Porque o Senhor nos salvou Amém Oh Oh Diga pra Ele Diga pra Ele Eu te exaltarei, eu te louvarei, tu és tudo pra mim Louvarei minha alma, louva o Senhor 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 Não vou me calar, meu Deus vivo está Meu Deus é tudo pra mim Não vou me calar, meu Deus vivo está Meu Deus é tudo pra mim Não vou me calar, meu Deus vivo está Meu Deus é tudo pra mim Louvarei minha alma, louva o Senhor Declarei Louvarei minha alma, louva o Senhor Louvarei minha alma, louva o Senhor Diga, celebrai ao Senhor Pode ser mais alto, igreja Diga, celebrai, celebrai ao Senhor Que respirar Aleluia, glória a Deus